Olá, eu sou Alexandre Prado, professor de Direito Administrativo, e eu estou aqui para um grande desafio. Fazer o resumo em um minuto de determinado tema da matéria. Será que eu consigo? O tema de hoje vai ser licitação fracassada. Vamos tentar? Valendo! Quando se fala em licitação fracassada, o grande desafio é você não confundir com a licitação deserta. A licitação deserta é aquela que não comparece a interessados. Já na licitação fracassada, aparecem os interessados, ou seja, os licitantes, mas eles ou são inabilitados por uma questão de documentação ou ainda são desclassificados em razão de suas propostas. No caso de apresentação de falta de documentação ou de inabilitação em razão de outra situação de cunho obrigatório ou ainda da desclassificação da proposta, a administração pública pode abrir o prazo para sanar esses vícios. Oito dias úteis. No caso da modalidade convite, três dias úteis. Aí a administração pública poderá, ainda assim, ou declarar a licitação fracassada ou ainda fazer a dispensa de licitação no caso do artigo 24, inciso 7, da lei 866 de 93. Bom, acho que eu consegui, né? Antes de um minuto, nós conseguimos encerrar o tema falando as dicas essenciais para isso. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like no vídeo, segue nosso canal, porque aqui nós temos sempre dicas importantes para você que faz concurso público ou está se preparando para o exame de OAB ou algum outro exame jurídico. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.